Aí! Pode vir, pode vir, pode vir Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Tu vai tomar Até seis horas da noite Põe a posição pra mim Põe a posição pra mim Que eu entre, que eu entre Com foguete Arrima da casa rosa Arrima, arrima, arrima Tu vai, tu vai tomar sim Arrima, 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 arrima Ela pediu pra me botar E eu botei com força Ela pediu pra mim botar E eu botei com força Ela tira do cu e coloca na chota Ela tira da chota, coloca na ruta Ela tira do cu e coloca na chota Ela coisa toda Acesse! Ela fica de frente, ela joga a boneca Ela fica de quarta, ela joga o bu bu Ela fica de frente, ela joga a boneca Ela fica de quarta, ela joga o bu bu Encontrado Acesse! 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 Ela joga o bu bu Ela joga o bu Ela joga a boneca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL